Para tudo o que você está fazendo agora. Essa cena é diferente da versão X, prestem atenção. O que é o poder? Viram? É, rapaz! É, rapaz! O Esker nem luta com a Alexia. Ele fala, pô, que poder! E aí, tipo, ela dá um cacete nele, entendeu? Porra, cultura woke estragando os jogos, sabe, cara? Não, pera. Tomou-lhe uma surra, cara! Tomou-lhe uma surra! Ele só tomou a cacetada... Nossa, que poder! E aí, depois tomou outra cacetada, aí que ela percebeu que o Chris tava ali, e ele aproveitou e, ó, vazou! E essa é a última aparição do Esker nessa versão do Code Verônica. É a última. O Roberto falou, hoje em dia seria uma baita lacração. É, é, nossa, imagina! Mulher batendo no homem. Pode não, pô! Cara, a Alexia, ela é muito foda, cara. Vinícius, olha, no X ele não apanha, não. Ela bate, aí, tipo, ele meio que defende, e aí ele fala, você vem comigo. Aí ele dá aquele soco nela, que ele anda na parede, sabe? E aí ele fala pro Chris, né? Ah, já que você sempre foi um dos meus melhores soldados, eu vou deixar você lidar com isso. E aí ele vaza. E aí ele vaza.